Eu chego a ficar... Climão, né? Não, e olha aqui, eu vou te falar uma coisa, o Maurício, pesos... Não, dólares. Eu nunca sei que eu refleto. É dólares, pesos real. Dolinho, lá em São Paulo me chamam Doleta, Dolinho, Dolão. Tu sabe que eu faço mágica também, né? Eu sou também metido à iniciação, né? O Bart me cantou que você faz sumir a cobra. Como foi? Não, 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 isso é outra coisa. Não, não tem isso. Eu escutei um riii do mundo. O mundo falou. Eu acho que por aí vai o negócio. Eu faço mágicas diversas, tipos de mágica, né? A dos dedos, por exemplo, né, Xê? Que eu passo um dedo de uma mão para a outra. Jura? Sim. Posso ver? Ah, não quero me exibir, né, Xê? Não, vai dar. Não quero estar tirando o teu brilho, afinal de contas. Não, por favor, tem coisas que... Eu não sei todas as mágicas. Quantos anos de caçado você tem? Eu tenho já há bastante, já. Quantos, vai saber? Quantos? Que barra, Mariana. Xê, olha, presta atenção, presta atenção. Aqui tem dois dedos. E que dedos, hein, grosso, hein? Aqui tem um. Sim. E olha agora. Simplesmente, na hora... Teletransportação. E agora volta pra lá. Ó. Ah, mas isso aqui é uma mágica. E eu... Então eu domino esse riscado da mágica. Mas mesmo assim, me surpreende... Essa do dedo, eu vou... Depois eu te explico. Claro, mas então... Obrigado. Eu gostei. Eu não sei se você consegue fazer isso assim. Coloca o dedo assim. Coloca aqui. Sim. Deixa a ponta bem fora. A pontinha fora. Isso. E agora, rapidamente, tira a mão daí e intenta pegar a ponta do dedo. Vai. Tira a mão daqui? Assim. Intenta pegar a ponta do dedo. Vai. Não consegui. Vai. Agora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Não consegui. Tem que ser... Tem que distrair as vezes. E consegue. Ah, tu tem que olhar pro lado. Quando você consegue, é da hora, velho. Essa é boa. Uma tendinite do caralho. Mas olha, mas eu me surpreendeu, rapaz, esse negócio. Aquele baralho, ele é treinado? Ele é preparado? Não, é um baralho profissional só. Desliza muito bem. Mas tem tipo de... E tem tipo de... Como é que se diz? De embaralhar, né? Diversos tipos. Tem. Tem. A brasileira. Pode explicar pra nós. Essa é a brasileira. Esse é a brasileira. É do truco. Dá pra ver aqui, ô? Dá pra ver aqui, Silvio Helena? Dá pra ver. A brasileira é do truco. A do truco. Brasileira. Essa é do truco. Colombiana. Não, não pode. Não. Da Bahia. Cadê meu rei? Cadê meu rei? A do Maradona. Cristiano Ronaldo embaralhando. É muito, né? É muito. Neymar. Ah! Sai rolando. Neymar. Tem. A Argentina. Muito barulho. Não faz porra nenhuma. Tá tudo igual. Fica tudo igual. E é do... Tem português também? Tem espanhol. É. Quem pegou, pegou, hein? Tu mamão, eu não entendi ele, não. Esquivado. Muito fofo. Tchau. 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 Tchau, tchau.